Meu nome é Alessandro Garcia, eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal de São Carlos na linha de Educação, Cultura e Subjetividade e eu sou orientando do professor Nilson Fernandes Diniz. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouco a respeito da minha tese que é intitulada a visibilidade lésbica nas pedagogias do cinema. Nosso objetivo específico foi fazer essa coleta filmica a partir do objetivo geral que seria analisar essas produções cinematográficas brasileiras que envolviam as perspectivas das lesbianidades. Dessa forma coletamos esses dez filmes. Esses dois recortes foram principais para que nós pudéssemos selecionar uma amostra menor. O primeiro deles é que tivesse ou tanto um protagonismo quanto um antagonismo lésbico nas narrativas filmicas e o segundo é que o corpo da mulher não fosse tratado em meio a trios amorosos heterossexuais ou como objeto de fetichização a partir das masculinidades. Então, mediante esse processo, nós coletamos dois filmes. O primeiro deles é Como Esquecer, do ano de 2010, e o segundo é Florissaras, que conta a história a respeito de Elizabeth Bishop e Lotha e o entrecruzamento a respeito das questões de gênero e sexualidade que foram elencadas a partir do cineasta. As temáticas de silenciamento, de colonidade, de espacialidades, de gênero, de sexualidades, de morte e decadência estavam muito presentes nessas películas. Então, esses pontos, essas temáticas foram primordiais para que a gente pudesse entrecruzar a partir do referencial teórico pós-estruturarista, da desconstrução, dentre outros, para que pudéssemos fazer uma análise um pouco mais minuciosa a respeito do que tantos cineastas pensam a respeito desses corpos, dessas diferenças, e também como eu, enquanto telespectador, penso a respeito dessas produções. Então, essa foi uma proposta que nós tivemos na nossa tese e algumas considerações que nós tivemos a respeito dessa perspectiva e desses dois filmes e alguns resultados parciais que nós temos, porque a tese ainda está em andamento, então nós temos algumas considerações a serem realizadas, principalmente no que tange à perspectiva das lesionidades. A primeira delas continua que, mesmo da década de 60 até o ano em que nós estamos, há uma escassez de produção cinematográfica a respeito das questões das diversidades. Então, nesse processo que nós fizemos de coleta, dez filmes foram encontrados, como já disse anteriormente. Eu considero uma quantidade pequena de material, de produção cinematográfica nacional. A segunda questão que nós encontramos é que parece que o cinema brasileiro, quando pensa essa questão, ou seja, os cineastas brasileiros, quando pensam essas questões, parecem seguir uma ideia linear e cronológica a respeito dessas questões. Parece-me que, durante essas duas análises filmicas que tenho realizado a respeito desses dois filmes, de Como Esquecer e Flores Raras, há uma linha cronológica que entende-se o corpo da mulher lésbica, que entende os relacionamentos compulsivos a respeito das outras parceiras e que culminam, posteriormente, em traições e frustrações, silenciamentos e também morte depressão. Tanto em Flores Raras, como em Como Esquecer, nós temos esse processo que se revigora a cada momento. E uma outra questão, para finalizar, é que existem poucas mulheres produzindo sobre essas perspectivas. mulheres, ou seja, apenas em Como Esquecer, nós temos a presença de uma mulher produzindo sobre essa questão, para a gente pensar na questão da produtividade, realmente, de onde estão essas mulheres produzindo sobre outras mulheres. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem salientado também na nossa pesquisa e que nós consideramos importante ressaltar.